Ministro, eu queria entrar um pouco na política, eu sei que o senhor é ministro da Saúde, vai dizer que só fala de saúde, mas eu sei que o senhor é um ministro também que gosta desse assunto, não necessariamente de falar sobre esse assunto, mas o presidente está aí para disputar uma eleição e muita gente, até do próprio governo, já aposta até numa vitória em primeiro turno do presidente, o senhor acha hoje, pela leitura que o senhor tem, o senhor conversa com muita gente, roda o Brasil, tem essa possibilidade do presidente, o senhor aposta que o presidente pode ganhar no primeiro turno as eleições deixando... A dúvida é que a população brasileira reconhece o esforço que o governo do presidente Bolsonaro tem feito, o presidente Bolsonaro foi o presidente que enfrentou a maior emergência sanitária que o mundo já viu e a resposta nossa foi o fortalecimento do SUS, mas não foi só essa política, por exemplo, em relação ao apoio à nossa sociedade, aos brasileiros, em 2020 o auxílio emergencial, o auxílio emergencial, a maior política social colocada por um país durante a emergência de saúde pública causada pela Covid-19. Agora, em 2021, virou uma política efetiva, o auxílio Brasil. Todos os brasileiros receberão no mínimo... O senhor acha que isso pode ajudar e fazer ele ganhar no primeiro turno? Ele vai disputar, pelo que a gente tem visto, com o ex-presidente Lula, que também está ali liderando as pesquisas junto com o presidente. Eu tenho a impressão que o presidente Bolsonaro tem amplas possibilidades de ser confirmado pela população brasileira, porque o trabalho que o governo faz é um trabalho sem precedentes. Veja nessa questão da corrupção. Não há nenhum ministro, nenhum auxiliar direto do presidente envolvido em corrupção. É um governo vacinado contra a corrupção. Houve a denúncia ali no Ministério da Educação também. Mas o pior é decisões transitadas de julgado, com vários tribunais se posicionando no sentido de imputação criminal. Inclusive, recentemente, o STJ confirmou mais uma vez a condenação de um dos acebispos desse partido que disputa com o presidente da República. São fatos concretos. Eu sei, estou dizendo que existe aí. Mas a denúncia está sendo investigada. Não há nenhum caso comprovado de corrupção envolvendo ministros ou auxiliares diretos do presidente da República. É só a população colar tudo o que o governo Bolsonaro tem feito no presidente, que eu não vejo dificuldade do presidente ser confirmado. No primeiro turno, o senhor disse? Há mais quatro anos de mandato. Eu sei, mas o senhor fala no primeiro turno, no segundo turno? O meu é no primeiro turno, mas eu não sou. Tem um quiroga aí que é austrólogo. Eu sou queiroga e não sou médico. O senhor quer continuar num segundo governo como ministro da Saúde, caso o presidente o convide? Eu já falei que eu sou um quadro técnico do bolsonarismo. Então, se o presidente precisar de mim, estou aqui para cumprir a missão que ele me der.